Sua palavra, senador Marcos Duval. Presidente, nós como uma casa fiscalizadora do Executivo, eu preciso mostrar para todos aqui um áudio de um rapaz de 13 anos de idade que estava num grupo de direita, sendo monitorado pela Polícia Federal, a Polícia do Dino, e olha o áudio desse menino de 13 anos de idade. Eu queria que todo mundo pudesse escutar o áudio desse menino de 13 anos de idade. E depois eu vou colocar para vocês... Senador Marcos Duval, apenas quero ponderar a V. Exª. A V. Exª está anunciando ser um menor de idade. Eu não sei exatamente o conteúdo da mensagem, se a V. Exª eventualmente puder preservar. Ele mesmo que mandou, eu não vou dizer nome, nada. A Polícia Federal entregou uma intimação para a Real Mãe, a Polícia Federal de Brasília, por uma audiência, ela foi na audiência, entendeu? Lá na audiência, falaram sobre esse negócio, mandaram, mandaram, eles têm relatório, mandaram, eles têm relatório, eles têm relatório lá do mês, mensagem, de todo mundo que mandou. Ele está dizendo aqui que a mãe foi intimada pela Polícia Federal e que ele vai ser conduzido para casa de detenção de menor. E eu vou citar aqui, olha as regras do grupo, para ninguém achar que é um grupo radical, de direita extremista. Olha o que está proibido, discursos xenofóbicos, promoção de discursos de ódio, propagação de notícias falsas, promover desordem, discursos de ódio, conteúdo pornográfico, linguagem própria, preconceitos, debates religiosos, mandar links falsos, apologia ao nazismo e respeitando a legislação vigente. Um menino participando desse grupo de direita, sendo perseguido pela polícia do Flávio Dino. Lamentável, presidente. Senador Marcos Duval fará o seu pronunciamento como orador. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, senhoras e senhores senadores. Eu vou falar aqui hoje sobre a questão da pauta da PEC 08 do nosso senador Eovisto. Bom, vou seguir aqui repetindo algumas questões e colocando coisas novas, que é muito importante os senadores, os amigos, prestar atenção. Então vamos lá. O que eu tenho percebido que tem alguma coisa errada entre a minha posição e o Brasil, ou eu estou numa posição paralela, ou o Brasil está seguindo num caminho paralelo. Porque esse ano vem ocorrendo diversas comemorações de 35 anos da nossa sétima Constituição. Bom, a Constituição foi promulgada em 88. Escutando o discurso das autoridades presentes nesses eventos, fiquei incomodado com absoluto silêncio sobre o grave risco que a nossa Constituição está passando. ouvir algumas autoridades afirmarem que graças a essa última Constituição temos a liberdade de expressão e do pensamento, a livre manifestação e a garantia do contraditório. É verdade isso ou eu estou num mundo paralelo? Eu pergunto, essas autoridades é que estão no mundo real? Porque não é possível só ter citações e não ter preocupações sobre o que a Constituição está acontecendo. É totalmente notório, não só para todos os brasileiros. E ontem, a OCDE publicou a sua preocupação sobre o que está acontecendo com a nossa Constituição. A OCDE disse, a organização está preocupada com a maneira como são tomadas as decisões no STF e como elas podem afetar os acordos de leniência com o Brasil. Ou seja, o avanço que nós estávamos tendo para se aproximar e pertencer ao CDE, nós começamos a recuar. Podemos afetar as graves decisões de um único ministro da Suprema Corte que tem violado aos olhos de todos a nossa tão sagrada e sétima e última Constituição. Hoje iniciamos um marco na história ao darmos início aos debates sobre essa pauta. Aqui manifesto os meus agradecimentos ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e a todos os líderes que decidiram pautar a PEC 08 de 2021 do nosso senador Iovisto. É fato que esse Congresso terá que fazer alguns ajustes para equilibrar o excessivo poder da Suprema Corte. Estou desde o dia 8 de janeiro presenciando violações gravíssimas por parte do ministro Alexandre de Moraes. Presenciei muitos brasileiros sendo presos sem terem participado efetivamente da depredação do dia 8 de janeiro. Da forma desumana estão recebendo penas arbitrárias e sem o devido processo legal. Outros sendo silenciados de todas as formas, inclusive com censura prévia. O que demonstra tamanha a prepotência para seguir descumprindo a nossa Constituição. Com o argumento de que está protegendo-a. Precisamos reforçar o que disse Ulisses Guimarães, abro aspas. Traidor da Constituição é um traidor da pátria. Eu tenho certeza, senhoras e senadores, que se estivesse aqui falando o Alexandre de Moraes, estaria todo mundo em silêncio, porque todo mundo estaria temendo qualquer represária dele. Mas nós estamos na democracia e vamos seguir em frente. O ministro do STF tem utilizado decisões monocráticas com a sua arma contra os seus inimigos. Contra os brasileiros que têm um pensamento ideológico diferente desse ministro ditador. Que vem de forma criminosa, tirando do ar as nossas redes sociais e todas as formas de comunicação. Não passam da sua censura. Sigo indignado ao ver a nossa Constituição sendo desrespeitada, violada. Para não dizer ridicularizada por um único ministro que, pasmem, fez o juramento de protegê-la. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a linha do respeito, da harmonia entre os três poderes está sendo ultrapassada diariamente. Chegando a invadir por decisões monocráticas um gabinete de um senador da República. E ainda pior, sem um fato determinado, a Constituição foi violada com o único objetivo de assassinar a reputação desse senador. A invasão não foi só por supostamente estar envolvido em corrupção, crime organizado, dentre outros crimes, mas apenas por tentar, de alguma forma, acabar com a minha vida pública. É óbvio que nada foi encontrado e nunca será encontrado, porque tenho a minha vida íntegra, a minha história e a minha honra já são de conhecimento público. Construí a minha história de trabalho por 30 anos em várias partes do mundo no setor da segurança pública. Em uma decisão monocrática, o único ministro do STF determinou, acreditem, a censura de um senador. Estou censurado por ter expressado a minha opinião, feito denúncias que, aliás, são prerrogativas de um senador da República. O mais interessante é que, sendo o ministro presidente do inquérito da fake news, ele próprio produz algumas fake news. E eu vou relacionar algumas aqui. Eu gostaria que todos pudessem prestar atenção das fake news produzidas pelo próprio ministro Alexandre Moraes. Primeiro, quando diz que o senador Marcos Duval divulgou o relatório da BIM, que supostamente estaria sob sigilo. Mentira! Acontece que o relatório divulgado nunca esteve sob sigilo. Segunda mentira, segundo a fake news do ministro, quando acusa esse senador por dar diversos depoimentos antagônicos, dando a entender que faltei com a verdade nos depoimentos da Polícia Federal. Mentira! A verdade é que dei versões antagônicas para a imprensa e não para a Polícia Federal. Em nossa respeitada Polícia Federal, falei puramente a verdade nos dois depoimentos com riqueza de detalhes. A própria Polícia Federal, em seu relatório, reconhece os dois e únicos depoimentos são idênticos e não antagônicos. Quanto à nossa liberdade de expressão, vale ressaltar que o próprio STF, em uma jurisprudência, deixou muito claro que a nossa imunidade parlamentar, é importante vocês escutarem isso, e também alcança as redes sociais, as entrevistas para TVs, rádios, dentre outros meios de comunicação. O ministro também disse, através de vídeo amador, que havia pedido para eu reportar oficialmente a reunião que eu tive. Isso também é uma mentira. Assim, segue muitas outras inverdades, partindo exatamente do ministro, que se diz estar combatendo a fake news. Agora, falando nos atos contra a nossa democracia, ele segue um voo solo, destruindo e enviando para o mundo grave violações contra a nossa Constituição e violações dos direitos. Nesse ponto, também posso citar vários fatos que citarei a seguir. Cheguei à conclusão que a censura, a repressão imposta ao meu mandato e a nossa tão consagrada liberdade de expressão ficaram marcadas na história do Senado da República e na história do Brasil, de forma constrangedora. Ao arrepio da Constituição, o ministro do STF, quando calou um senador da República, deixou todo o Senado exposto ao horror da censura, do autoritarismo e do absurdo do poder. Digo isso, senhor presidente, pois toda censura, a liberdade de expressão, toda arbitrariedade jurídica, além de ferir de morte a nossa Constituição, a nossa democracia, abre um assombroso precedente para as intolerâncias comparáveis aos terríveis regimes. Estou terminando, presidente. Falar em censura de um senador da República, do Brasil, em um país democrático, é algo inaceitável. E como disse nos eventos comemorativos da nossa Constituição, ninguém saiu indefesa da gravidade que a Constituição está passando. E eu pergunto por que, o Brasil também pergunta por que, o que agrava ainda mais a censura imposta por decisões monocráticas de um ministro do STF, que tem o poder de nenhuma decisão criminalizar a opinião, a fala e a voz desse parlamento como todo. Não é só a minha voz que está silenciada, mas a de todos os senadores e deputados que estamos permitindo que a censura atinja a todo o Congresso Nacional. O que diz o senhor presidente, senhoras e senhores senadores, do enorme e... Para concluir, senador Marcos Duval. O enorme precedente perigoso que estamos todos sujeitos ao censurão parlamentar por suas opiniões, pelas entrevistas, por exercer livremente seu mandato, esse mesmo ministro está expondo todo o STF de forma negativa, gerando até revoltas por parte dos brasileiros. Como todos sabem, é importante repetir sozinho, ele preside o inquérito, julga, condena, pone, criminaliza, age de forma monocrática e dá voz ao autoritarismo, desrespeitando a nossa Constituição. Então, agradeço, presidente, pela oportunidade da fala e finalizo somente com uma frase que diz o seguinte, o forte pode até desanimar, o forte pode até entristecer, o forte pode até ficar cansado. Para concluir, senador Marcos Duval. Mas a diferença é que os fortes nunca desistem. Então, seguirei nessa luta em defesa da nossa Constituição e das nossas prerrogativas e da nossa liberdade de fala. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Marcos Duval. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.